Caríssimos seguidores de Heraldos sem segredos, salve Maria! Na verdade, eu nem sei como começar esse vídeo, mas deixa eu explicar pra você uma coisa. Todas as últimas semanas, quando eu falava com vocês, caríssimos seguidores de Heraldos sem segredos, eu pensava, ai Maria, meu Deus do céu, como eu tô falando isso pra eles? Todas as vezes, por quê? Mas hoje eu posso falar caríssimos seguidores de Heraldos sem segredos, sabe por quê? Porque nesse vídeo eu vou contar pra vocês uma coisa que tava acontecendo aqui no Monte Carmelo, mas que era segredo total. Eu não podia contar pra vocês, mas hoje já vocês vão me perdoar, porque vocês vão ficar sabendo de tudo que tava acontecendo. Então, aqui tem a irmã de Lani, a Bruna e a irmã do Isa, e elas eram a cabeça desse segredo aqui do Eremã do Monte Carmelo, né? Então, vocês podem me perguntar pra vocês, os seguidores, eles não estão entendendo nada, tá? Eles estão achando que a gente fez uma conspiração de Monte Carmelo. Que horror! O que é pior é que o segredo, não é que era segredo só entre nós aqui, o segredo era entre nós com todo o resto do Eremã. Só dava uns 20, viu, 28, 28, que não faziam parte do nosso segredo. O resto da casa tava por dentro do segredo. E pior ainda. Só que eram os 28 principais que eram as mais velhas. Vixi, pior ainda, viu? Era um segredo que as mais velhas estavam excluídas. É o seguinte, quando... Ana Júlio tá com cara de que tá acontecendo alguma coisa. Porque ele desfocou, sabe, muito, muito no nosso segredo. Não, a gente tem uma ideia... Ela foi a primeira. Foi a primeira, é. E a gente foi desenvolvendo essa ideia de fazer um ato de agradecimento pra todas as mais velhas do Eremã por tudo que elas fizeram e elas fazem por nós. Aí, como tava chegando, digamos, se a gente quisesse fazer algo alô grande, uma coisa fenomenal pra elas, uma surpresa de verdade, tinha que ser com um tempo de antecedência. Então, a Mãe Helena tava pensando pra gente apresentar pra elas, no dia 2 de outubro, que era o aniversário do Monte Carmelo, uma surpresa. A gente não sabia o que fazer pra elas, mas foi a primeira ideia, né? Vamos fazer alguma coisa. Porque elas são tanto pra nós, elas significam tanto pra nós. e a gente tem tanta gratidão com relação a elas, tanto carinho com relação a elas, que a gente tem que fazer alguma coisa pra demonstrar isso. Sobretudo, porque na hierarquia, elas estão acima, porque, sobretudo, elas foram chamadas primeiro. Elas tiveram toda a formação direta do Monsenhor. Então, ou seja, Deus criou tudo como uma hierarquia, então, elas, estando acima, mereciam isso. E a fidelidade delas também, a fidelidade, a vocação, todas as graças a Deus. Se não fossem elas... A gente não daria aqui. Não, por merecimento, nem nós, nem nós. Fizeram pra merecer isso, elas são. Foi isso mesmo. E aí, tudo foi, depois foi confirmando que Deus tava a nosso favor. Ele queria mesmo que a gente fizesse isso, porque depois foi uma ideia. Aí vai e fala com outra. Vamos pedir autorização? Será que elas vão achar que tá bem essa ideia? E a outra tava com uma ideia parecida na cabeça. Então, já não fira. Não, não, tá bem. Deixa eu testar uma coisa. É, né, Júlia? Até as mais novas doeram, dos grupos mais novos, a gente já tava pensando nisso desde o começo do ano. A gente falando, nossa, a gente tem que dar um jeito de agradecer as mais velhas, tudo que elas são, tudo que elas representam pra nós. Só que a gente achava que isso tava só na nossa cabeça, né? Que assim, não sei se os outros iam querer também. Quando elas vieram falar pra nós que elas queriam fazer uma surpresa pra Domenchelle, pras mais velhas, a gente ficou, gente, Deus quer isso mesmo. É impressionante, né? Assim. E foi, a partir daí até entrou uma graça de união, assim, entre os grupos mais novos, não é? Porque a gente, quando as mais velhas, assim, digamos, nós nos juntamos, resolvemos, vamos fazer... Nós somos as médias, digamos. Só o que tem mais velho que mais velho. Aí a gente falou, então vamos fazer um vídeo pra elas, assim, como uma retrospectiva e como falando, assim, o que elas representam na vocação pra nós, o que é o designio de Deus, como a gente vê esse designio de Deus, a vocação delas, etc. Era isso. Era, em suma, era isso. Então a gente falou, vamos fazer isso. Perfeito. Aí chegou no dia, né, amanheceu belamente dia 29 de setembro e já todos nos naquela... De outubro, perdão. A princípios. Naquela apreensão de que ainda coisa pra fazer, ainda vídeo pra publicar, ainda coisa pra corrigir. E a gente desprestiu, né, Moura Luísa? Não tinha nada. Nada pronta, assim. Não tinha os preparativos, né, que a gente que teve que conseguir, né, assim, que a gente não tinha as mais velhas pra pedir. Mas... E na hora mesmo da festa, as senhoras sentiram alguma coisa? Ai, eu fiquei muito feliz, porque elas estão felizes. Isso pra nós foi muito importante. Sobretudo isso. A gente estava muito contente. Apesar das lutas, dificuldades. E foi essa gratidão e essa admiração que nós temos a elas que nos moveu a fazer toda essa festa que nós fizemos. Que, assim, querendo ou não, não foi pouca. Porque a gente pode, assim, a gente mesmo percebeu que elas ficaram muito contentes com a festa que nós fizemos. E ficou a pergunta. Será que as senhoras gostaram? Será que a gente conseguiu fazer surpresa, né, a primeira pergunta? Conseguiram fazer uma super surpresa e, realmente, elas nos surpreenderam. Porque... Alguma coisa que você estava percebendo que estava acontecendo, né, Clara? Claro, assim, alguma coisa, sim. Mas, olha, na verdade, assim, meu pensamento agora, eu estou, assim, abrindo a minha alma, sem segredos. Eu pensei, elas vão fazer uma coisa, assim, de criança, assim, uma coisa, assim, meio montada em cima do joelho, assim, sei lá. É pra ser que elas fossem inventar uma música, colocar uma letra pra nós. Isso. Quando chegou no jantar, prometo que foi, assim, meu Deus, isso aqui é pra nós mesmas? Eu não posso acreditar. Foram elas que fizeram. O Monte Carmelo ficou transfigurado. O refeitório era irreconhecível. Parecia um palácio daqueles, assim, que a gente nunca tinha entrado, que dava medo de pisar no chão, pensando, meu Deus, o que é isso? Uma mesa extremamente bem montada. se percebia o bom gosto pelo modo em que estavam as flores, os candelabros que elas pegaram de lugares que eram, ou seja, de salas aqui do segundo andar e levaram lá pro refeitório. Bom, mas como é o segredo? Não sei se a senhora sabia disso, mas sempre, a gente, sempre, a irmã Paula, a irmã Priscila, quando querem fazer uma coisa, assim, mais bem apresentada, uma refeição, sempre as senhoras que sabem como fazerem. Só que aí a gente estava no dilema, porque a gente queria fazer uma mesa bonita, só que a gente não podia nem perguntar pra senhora, minha irmã Priscila. Só que a gente não sabia como arrumar, como montar, sempre a gente pergunta. Aí a gente ligou lá pra Sede Sapiense, pra irmã Cândida. E aí a irmã Cândida falou, faz isso, isso, aquilo. Aí tá bom, aí a gente foi atrás das coisas, aí montamos. Só que depois a gente falou, mas será que era isso mesmo? Aí foram atrás de uma pessoa que tivesse WhatsApp, pra mandar perguntas. Não, fizeram uma videochamada, e ela foi corrigindo tudo, se era pra fazer, se era assim, se não era, aí tá aí, ó. Aí isso é aquilo que nós não sabemos. A mão fina por detrás é isso aí. Nossa, mas realmente estava assim, estava insuperável. Tudo estava insuperável. Tinha arranjos de flores, extremamente bem escolhidas, as cores das flores, a combinação das flores, tudo estava extraordinário. mas o que eu mesma mais gostei foi o vídeo que elas fizeram no final, não sei se vocês vão publicar, se elas vão publicar aqui, pra dar os segredos. Algum trechinho, sim. Porque é inteiro e não tem como. Claro. Mas foi emocionante mesmo. Elas fizeram um vídeo de depoimentos, e cada uma delas, desde a mais nova, até as intendentes, que são aquelas que vocês já conhecem, e que nos acompanham desde a fundação de Lumenchelle, que moram aqui conosco, elas falavam com tanta sinceridade, e a alegria que elas tinham de oferecer toda aquela festa pra nós, que não foi só isso, não foi só o jantar. Foi o jantar, primeiro fizeram um vídeo em retrospectiva de Lumenchelle, depois mostrando como foi a mudança aqui pro Monte Carmelo, e mostrando fatos, e assim, que marcaram muito a nossa vida, e lembraram muitas graças, e até provas do nosso passado, de 20 anos atrás. 20 anos, né? 19. 19 anos. E quando chegou nesse vídeo final... Caríssimas irmãs de Ideal, Salve Maria! Creio que se fôssemos expressar tudo o que carregamos em nosso coração em matéria de gratidão, este vídeo não teria fim. Nós podemos dizer que as eremitas de Lumenchelle 1 são para nós como um vitral que reflete a luz do sol. Então, é muito difícil, como por meio de palavras, palavras humanas, demonstrar nossa gratidão, e não só gratidão, acho que, sobretudo, admiração a cada uma das senhoras. O convívio de Lumenchelle nos edificou de uma maneira que só na eternidade a gente poderá mostrar o quanto foi necessário para tudo que vem pela frente. E se é verdade que quem encontrou um amigo fiel encontrou um grande tesouro, nós podemos afirmar que quem encontrou um batalhão de escravas fiéis encontrou o Reino de Maria. eu poderia dizer mil vezes muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Era assim, meu Deus, aquele salmo que diz vim de verde como é bom, como é suave, os irmãos viverem juntos, bem unidos. Eu quase que pensei, olha, o que nós estamos passando aqui supera a esse salmo, porque é uma coisa que parecia que nós estávamos já num paraíso, quase só faltava a visão beatífica ali dentro, do refeitório e tal, era a graça, a bem-querença, o respeito delas, a admiração que se notava que elas têm e que, claro, cheia de lacunas da nossa parte, mas delas, assim, uma abertura em relação àquilo, passando por cima de todas as fraquezas, misérias e habilidades nossas e vendo aquilo sublimado. Quase que, não, quase não, era mesmo, elas nos viam dentro de Deus. E isso, assim, fez um bem a alma que 19 anos de vida religiosa aqui nos Arautos marcou, marcou profundamente, de tal modo marcou que foi difícil, porque no final quase todo mundo fez discurso, agilmente ali, e o horário já estava super, super avançado. A gente contou um vídeo de depoimentos, aí a gente pensou, meu Deus, elas vão ter que responder, quem será que vai responder? Porque, assim, quem de nós ia conseguir levantar para fazer um discurso? Então, por isso que a gente fez um vídeo, pelo menos todo mundo ia falar pelo menos se seu contributo e aí alguma coisa ia sair. A gente fala, quem é que será que vai? E acaba que quase todo mundo levantou. Não, mas deu vergonha, deu vergonha porque, assim, nós não estávamos à altura daquilo. Só que nós não podíamos, assim, nós não podíamos, assim, deixar aquilo, assim, ah, que nós não estamos à altura, então vamos deixar aquilo passar. Não, pelo contrário, nós tínhamos que, assim, dar um passo de gigante e alcançar aquele pináculo que elas tinham colocado, nos tinham colocado, e, assim, de lá de cima tentar falar, domine, não são dignos. Então, a irmã Selma foi aclamada lá na nossa mesa e ela foi impulsionada a fazer um super discurso e ela fez, realmente, muito bonito. Eu estava inspirada. Fez um discurso super bonito. depois a irmã Michele também falou, a irmã Patrícia também falou que a irmã Patrícia é de Lumenteli também e a irmã Patrícia coroou, como que, assim, sendo a Benjamin de Lumenteli e que também falou. Mas depois, nossa, foram o quê? Três, quatro, cinco dias depois, uma semana de nós, cada vez que encontrávamos com algumas delas, nossa, meu Deus, não sei que palavra falar para dizer para a senhora, muitíssimo obrigado, na sua lhe pague. E a reação delas também comoveu muito. Algumas falaram, olha, eu falei lá no depoimento, no vídeo, com muita vergonha. Eu tenho muita vergonha de falar assim para ser filmada. Mas é aquilo, eu faria muito mais pelas senhoras. Eu queria ter falado muito mais. Mas a sinceridade delas, nossa, meu Deus, nós não fazíamos ideia de quanto nós somos estimadas aqui dentro. Claro, no dia a dia a gente sabe, mas assim, de uma maneira tão profunda. Mas naquele dia, tinha tanta admiração de um lado, mas tanto desejo de proteger, de um conduzir, de um parar, de outro. Isso já é o reino de Maria. Eu concordo com o senhor, irmã. Nós vivemos aqui uma tarde de reino de Maria. As senhoras vão passar para eles algumas cenas, não? Algumas fotos da mesa, do refeitório, o refeitório, até hoje, eu estou assim, com aquele refeitório marcado. Ficou transfigurado, nossa, transformado mesmo. E assim, olha que nós estamos na nossa casa. Dava vergonha de sentar na mesa, pensando, meu Deus do céu. E a gente pensava, mas aqui, eu estou aqui todos os dias. Tinha uma graça diferente. E eu acho que a partir daquele dia, Monte Carmelo, a instituição mesmo, diante de Deus, dos anjos e dos homens, tomou uma outra figura. Entrou uma outra luz, uma outra, uma outra, eu acho que uma outra categoria de graças passou a ser derramada sobre esta casa, sobre esta instituição. Por quê? Porque as mais novas, as Benjamins da casa, se fizeram assim, olha, deu pra pensar. Deu pra pensar, mas nós não chegamos à altura do que foi a realidade da coisa. Eu espero que todos os nossos seguidores possam acompanhar e possam também sentir a graça que parou aqui naquele dia. Vivemos um verdadeiro espetáculo, um espetáculo de admirações, de benquerencia, de união mútua. Realmente, foi algo que nos marcou a todas e algo que não temos palavra para agradecer. E se em determinado momento começaram os discursos, se cada uma falasse nessa hora, aquilo não terminava mais. Uma vez, nós tivemos uma visita de uma pessoa e entrevistou todas as irmãs dessa casa. E sabe o que concluiu essa pessoa? Ela disse, vocês se amam. E isso é o que se viveu esse dia especialmente. muito espetáculo,